E nessa repercussão toda, observamos que existem muitas dúvidas a respeito do que se configura furto e como a lei é aplicada considerando o princípio da insignificância do objeto que foi furtado da vítima. A repórter Andréa Monteiro conversou com o presidente da Comissão do Direito Penal da OAB daqui de Picos que explica detalhes. Hoje nós vamos falar, tirar algumas dúvidas sobre os crimes de roubo e furto e quais são as penalidades para esses crimes. Quem vai tirar essas dúvidas e esclarecer para os nossos telespectadores é o advogado Joeder Borges, presidente da Comissão de Direito Penal e Segurança Pública da OAB de Picos. Qual a diferença para os crimes de furto e roubo? O furto e roubo têm suas distinções. O furto é previsto no artigo 155 do Código Penal, ele tem a pena de 1 a 4 anos e ele não se exige que haja violência ou grave ameaça. O furto é um crime onde não se tem um embate entre a vítima e quem está subtraindo aquele bem jurídico. Já o roubo não, o roubo é previsto no artigo 157, tem uma penalidade um pouco mais dura, que é de 4 a 10 anos e para que ocorra um roubo é necessário que haja violência ou grave ameaça. Nesse caso você deve estar sendo ameaçado por alguém, pelo agente criminoso, para que ele possa subtrair o seu bem. Presidente, e o que é o princípio da insignificância e quais critérios para poder aplicá-lo? O princípio da insignificância consiste em não penalizar o agente criminoso que furtou. Geralmente ele ocorre muito em furtos, ele não é aplicável ao crime de roubo. Por quê? Porque o princípio da insignificância, ele se exige que ocorra um fato que não haja violência nem grave ameaça, que é o caso do furto. A gente vê casos corriqueiros como furto de alimentos, furto de pequenos itens em supermercado, shampoo, sabonete, a pessoa até vai presa e pode ir presa em flagrante. Só que pelo entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, entende que não é possível ativar o código penal, ativar o direito penal e toda a máquina pública para desvendar um fato onde houve um furto de algo insignificante, como o caso de um sabonete do supermercado. A gente sempre costuma informar que a lei, muitas vezes, ela pode ser pesada. Então, não estamos aqui de forma alguma dizendo que pode furtar, que você não vai ser punido. Não, não é assim que funciona. Qualquer pessoa que furtar, qualquer que seja objeto, pode ser preso em flagrante, você vai responder a um crime, você vai ter que ficar respondendo, seja um processo preso ou solto. Então, a gente compreende que o furto, ele existe. Por mais que seja um bem de pequeno valor, o furto ainda sim existe. Então, a gente tem que se policiar para não, digamos, não abrandar essa conduta, que é uma conduta criminosa. E, claro, se você foi vítima de qualquer crime, procure a delegacia mais próxima e faça ali o seu boletim de ocorrência. Obrigada, presidente. Já andam, então, dúvidas esclarecidas com o João Eder Borges, presidente da Comissão de Direito Penal e Segurança Pública da OAB de Picos, esclarecendo aí aos nossos telespectadores sobre a diferença do que é furto, o que é roubo e também as suas penalidades.